Já não bastasse um paredão falso pra movimentar todo o jogo, pra completar, hoje teve a reunião de condomínio, o joguinho da Discord. Então sem muita demora, se arruma aí que eu vou resumir pra você como foi esse joguinho. Thiago começou dizendo que o jogo da vez era mais light, que não ia repercutir de imediato, mas que futuramente seria usado como munição em muitas conversas. A brincadeira era simples, eles tinham que sortear um card da urna e responder o que estava escrito no card, fique de olho aí na tela pra saber qual carta cada um tirou. Quem começou foi o Arthur, que respondeu que a sua maior ameaça era o Gilberto, porque ele enxerga o Gil como um bom jogador, maior aliado, é claro que ele escolheu o Projota. Na vez do Caio, ele disse que sua maior decepção era a Carla por ter colocado ele no paredão, porque ela tinha mais opções. Maior saudade, Caio disse que seria Rodolfo caso ele fosse eliminado, e surpreendeu o total de... zero pessoas. Carla começou dizendo que a sua maior decepção era o Arthur, por causa dos atritos que os dois têm vivido, mas ela também colocou ele como sua possível maior saudade. Na vez do John, ele disse que sua maior ameaça era o Projota, e embora os dois estejam mais próximos, a história fica arranhada por conta dos atritos que os dois já tiveram. Como maior aliado, John escolheu Camilla pela proximidade. Na vez do Filke, ele disse que sua maior ameaça era o Arthur, mas não discursou sobre. Maior aliado, o Filke escolheu Gil por ser uma pessoa que acolheu ele e que dá uma boa visão de jogo. Já Sarah disse que sua maior decepção era o Arthur, dizendo que mesmo gostando dele, as ações dele no jogo, fez ele virar decepção pra ela. Como maior saudade, Sarah disse que seria o Gil por ele ser a outra metade dela no programa. Rodolfo disse que sua maior decepção foi a Carla por ela ter mandado ele pro paredão e reforçou que ela era incoerente. Maior saudade, eu nem preciso dizer que ele escolheu Caio, né? Já o Gilberto disse que sua maior ameaça era o Projota por ser inteligente e ter uma boa capacidade de se adaptar a situações não favoráveis. Falou quase igual ao Mena. Maior aliado, Gil escolheu a Sarah por ser uma força e apoio e por conta dos dois ter uma relação muito verdadeira. Na sua maior ameaça, Camilla colocou Caio porque se ele tivesse a oportunidade, colocaria ela no paredão. Ela ainda disse que ele não faz questão de se aproximar dela. Maior aliado, a Camilla retribuiu e disse que era o João pelos mesmos motivos que ele disse anteriormente. Pocah disse que sua maior decepção, em um tom de voz super baixo, é o Gil pelos atritos que os dois têm vivido desde a briga. Como aliada, ela colocou a Thaís por ser muito sua amiga. YouTube escolheu o Arthur como a maior decepção e disse que se surpreendeu muito por algumas expectativas não atendidas. Maior saudade, ela disse que era Juliette e Thaís. Ela disse que não ia conseguir escolher uma só, mas o Thiago pressionou e ela acabou escolhendo a Thaís por ser uma pessoa que ela consegue conversar sobre o jogo, diferente da Juliette. Em seguida, o Thiago foi pro intervalo e nesse meio tempo eles agradeceram por o jogo ter sido um pouquinho mais light. Na volta, a Projota escolheu como a maior ameaça, o João, por ser uma pessoa que provavelmente votaria nele, mesmo que ele e o João tenham se aproximado aos poucos. Ele também disse que, mesmo com os atritos, ele gosta do João. Como aliado, nem preciso falar que ele foi no Arthur, né? A Thaís escolheu como a maior ameaça o Arthur por conta do voto que ela deu nele ontem e teve que ser revelado no dedo duro. Maior aliado por questão de conexão, de pensamento e de ideia, ela foi de Viih Tube. E dessa vez, a Thaís conseguiu se comunicar bem. Por último, foi a Juliette que não escolheu nem Gil, nem Sarah. Ela escolheu a Viih Tube como a sua maior aliada. Ainda disse que não se importa em dividir a amizade dela com a Thaís. Thiago encerrou dizendo pra eles ficarem espertos, caso não tenham sido escolhidos como aliados ou saudade. Porque, como diria a Lumena, isso no jogo é grave. Por enquanto, o jogo parece não ter mudado o clima da casa. A Terra falou algumas conversas, mas por enquanto está de boa. Agora é esperar pra ver a longo prazo. Não se empolga muito porque o Paredão Falsa ainda está em aberto. Só que como dessa vez não vai eliminar ninguém, a votação é pra mandar pro quarto secreto. Aproveite pra deixar aí nos comentários o seu palpite de quem vai ser o sortudo ou a sortuda que vai pra esse quarto. Agora só resta esperar a terça-feira à noite chegar pra saber o resultado. Obrigado pela sua companhia, seja membro e até a próxima!